Música Naturalmente as pessoas têm curiosidade quando vem alguém a pintar e aborda-nos muitas vezes inclusive é uma vez que estava a desenhar ao pé da praça de Espanha e senti alguém espreitar por cima do meu ombro e quando olhei para trás estava uma pessoa de bicicleta um ciclista que tinha parado e que depois ele conversa e o desenho funciona muitas vezes como um desbloqueador de conversa com outras pessoas que é curioso